Você tá querendo começar a jogar de Raze, mas não faz ideia de por onde começar? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Tikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tikanami, mas você pode me chamar só de Tika. E vamos pro vídeo. Sem querer perder tempo, já vamos direto para as habilidades da Raze. Começando primeiro com o Q dela, que ao ser apertado, você irá imediatamente jogar uma bomba na direção que você estava mirado, que irá grudar na primeira coisa que atingir. Depois de alguns segundos, a bomba vai explodir, mas você pode apertar o Q uma segunda vez para explodir ela antes. A explosão do Q vai empurrar pra longe e causar dano a todos que forem acertados, exceto por você mesmo. Ao apertar o Wage Raze, você irá equipar uma granada na mão, e então, ao apertar o botão esquerdo do mouse, você irá jogar essa granada, que explodirá 3 segundos depois de ser jogada, sendo que delas sairão mini granadas, que também vão explodir em 3 segundos. Ou seja, você joga granada, ela explode, dessa explosão saem umas mini granadas, que depois de mais 3 segundos, também vão explodir. Todas as explosões dessa granada, causam dano a todos que estiverem perto, incluindo você. O C da Raze, mais conhecido como Bombinho, é um robô bomba, que ao ser equipado e jogado, irá começar a andar em linha reta em busca de inimigos, mudando de direção sempre que baterem em uma parede. Ao encontrar o inimigo, ele irá começar a perseguir esse inimigo, até que o seu tempo acabe, 10 segundos. Ou, que ele alcance o inimigo, e então exploda, causando muito dano ao mesmo. E uma observação, o Bombinho pode ser destruído por inimigos. Então, se você joga o Bombinho, e eles dão tiros no Bombinho, o Bombinho morre. E por fim, a Ultimege da Raze, seu X, que ao ser apertado, irá equipar uma bazuca. E ao apertar com o botão esquerdo, você irá atirar um míssel que explodirá ao tocar qualquer coisa, causando um dano gigantesco a todos os inimigos dentro do alcance da explosão. E uma observação, é que quando você apertar o X, você terá alguns segundos para atirar. Se não, a ult some e você perde os pontos de ult. Com relação a armas recomendadas para a Raze, eu recomendaria que você pegasse a arma que você se sente mais confortável jogando. Mas por experiência própria, ela se dá melhor com armas de médio alcance, como a Spectre, a Phantom e a Vandal. E agora vamos a 10 dicas para quando você estiver jogando de Raze. Começando com a dica número 1, que é. Você já deve saber disso, mas você pode usar o Q da Raze para subir em lugares altos, como as caixas no mapa Heaven. Use isso a seu favor para pegar os inimigos de um ângulo inesperado. Dica número 2 Se vocês tiverem uma luta próxima contra outras pessoas e suas balas acabarem, jogue seu Q e imediatamente explodam, na direção que a pessoa está. Às vezes era só isso que faltava para que você conseguisse matá-la. Dica número 3 É uma boa você usar seu Q para se locomover mais rapidamente ao apertar o X, para conseguir o melhor ângulo para atirar mais rapidamente. Dica número 4 É sempre uma boa jogar seu E em lugares fechados em que os inimigos estejam, pois mesmo que eles não morram com a explosão, eles vão acabar tendo que sair de lá, entrando direto na sua mira. Dica número 5 Evite jogar o bombinho em direções que tenham muitos inimigos, pois é provável que ele só seja destruído e tu tenha gasto ele à toa. Dica número 6 Se você não souber se tem inimigos em uma certa área, você pode usar o bombinho para descobrir isso. Se ele morrer ou ativar, significa que tem gente lá. Se não, ou não tem gente, ou eles se esconderam muito bem. Mas de qualquer forma, você terá desacelerado eles um pouco. Dica número 7 Uma coisa que você pode fazer também é jogar o bombinho e ir na mesma direção que ele está indo, mas só faça isso se tiver apenas uma pessoa nessa direção, porque dessa forma a pessoa terá que decidir entre atirar em você ou no bombinho. Provavelmente morrendo, não importa que decisão ela tome. Dica número 8 Lembre-se que tanto sua granada do E quanto sua ult podem te causar dano, então evite usá-las perto de você. Dica número 9 No começo da partida, não importando o lado que você esteja, eu recomendo que você comece ela jogando seu bombinho em uma entrada e entrar junto com o seu time, para vocês já terem uma ideia de onde o time inimigo está e talvez conseguirem umas kills logo de início. Dica número 10 Nunca mire sua ult exatamente na pessoa que você quer acertar. Recomendo que mire no chão, abaixo dela, ou no chão na direção para a qual ela estava correndo. Assim será mais fácil de você acertar e consequentemente mais provável que ela morra na explosão. E é isso. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais tutoriais como esse logo mais. E se não tiver gostado desse vídeo, por favor me diga nos comentários do que você não gostou, para que eu possa melhorar no próximo vídeo. E antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer a vocês pelo marco de 100 inscritos. Eu sinceramente não estava esperando atingi-lo tão cedo. Muito obrigado a vocês por todo o apoio que tem me dado até agora e prometo trazer mais vídeos de qualidade para vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau!